A nossa proposta principal de fazer um curso de técnico e meio ambiente trazer aqui para o município de São Gonçalo a princípio foi suprir a necessidade das empresas que estão se instalando no complexo industrial porque hoje não se pensa mais em desenvolvimento, em infraestrutura, em qualquer coisa sem a questão ambiental associada até por questões de leis ambientais que no nosso país é bastante forte então a ideia do curso de meio ambiente para cá não é só o complexo industrial porque eles estão sendo formados para trabalhar em qualquer área, ONG, prefeituras, empresas, consultoria ou qualquer outra coisa e eu acho que é uma, acredito, que é uma área que está se expandindo bastante porque nada mais é feito sem ter a questão ambiental sendo considerada porque projetos de arquitetura precisam levar em conta as questões ambientais então estar cada vez mais forte vem se perpetuando cada vez mais forte essa questão ambiental como necessidade profissional chau!